Até quanto você descarrega as suas baterias? E para voltar ao sistema solar, qual a ideal tensão das baterias? Boa pergunta, meu amigo, boa pergunta, muito bem colocado aqui a sua pergunta, vamos lá. O meu sistema fotovoltaico eu descarrego no máximo a 12 volts, minhas baterias não descarregam mais do que 12 volts. Quando eu estava com o sistema em 24, mesma coisa, aí a gente multiplica por 2, então 12 mais 12 ou 12 vezes 2 daria 24 volts no máximo. Agora estou com o sistema em 48, na verdade eu tenho dois sistemas, continuo com o em 24 para minha iluminação e para o computador do meu filho e os Groat em 48 volts para o restante da minha residência, está em 48, mesma coisa, não deixo cair mais do que 12 volts. Mas geralmente minhas baterias descarregam aqui até 12.2, 12.3, porque eu projetei, eu calculei o meu sistema para que seja dessa forma. É muito importante você não dar descargas profundas no seu banco de baterias, porque daí vai ajudar a autonomia, você vai ter sempre uma boa autonomia no seu banco de baterias, porque você consegue manter ela sempre carregada da forma certa e vai ajudar também na vida útil. Com certeza absoluta você vai ter uma vida útil muito grande aí no teu sistema fotovoltaico. As baterias vão durar aí entre 3, 4 anos, talvez até mais tempo, se você cuidar bem dessas baterias também, fazer um rodízio, fazer a limpeza nos bornes, garantir aí uma série de coisas que é importante. Eu descarrego no máximo estourando até 12 volts, nunca descarreguei mais do que isso e eu não recomendo descarregar mais do que isso também, beleza? É muito importante seguir a risca essa consideração aqui. E a sua segunda pergunta, a tensão ideal para que o seu sistema volte? O ideal é que as baterias já estejam carregadas para o sistema voltar. Quando você tem baterias que não dá para você ter acesso aos vasos dela para ver a densidade do eletróleo, então é um pouco mais difícil você saber se ela está carregada ou não, porque não quer dizer que a bateria chegou em uma determinada tensão, é que ela está com a carga completa. Então isso é muito complicado quando você tem baterias seladas. Mas eu não deixo o meu sistema entrar também enquanto não chegar na tensão de carga e equalização, no caso aqui, 15 volts. Então enquanto não chegar nessa tensão, o meu sistema não entra. Se o dia estiver muito nublado, fechado, prejudicado. Mas como eu tenho módulo suficiente para isso, então geralmente entra bem mais cedo do que isso. Na verdade, o meu sistema nunca desligou por baixa tensão. Mas quando desliga por baixa tensão, o meu controlador de carga está ajustado para voltar com 13 volts. Quando bate 13 volts ali, volta a funcionar novamente o meu sistema. Só que eu nunca desliguei o meu sistema. O meu sistema, na verdade, nunca desligou por baixa tensão, porque eu tenho bateria suficiente, tenho módulo suficiente para manter carregado da forma certa, e eu nunca deixo descarregar mais do que isso. Fico sempre atento, sempre monitorando aqui. E se eu ver que vai descarregar muito, um dia ficou muito nublado, não deu para carregar direito as baterias, naquele dia o meu sistema fica na concessionária. Ou seja, a minha residência fica na concessionária. Eu não faço nem questão de entrar no fotovoltaico, porque eu não quero que minhas baterias se deteriorem com pouco tempo de uso. Então é assim que eu levo em consideração aqui. Mas uma tensão segura para você deixar o seu sistema voltar, se você tiver módulo suficiente para atender sua carga e ainda manter a bateria sendo carregada, é 13 volts. Lembrando que para carregar legal a bateria, você precisa do primeiro estágio, que é corrente constante. Por quanto tempo vai ficar em corrente constante, vai depender da profundidade de descarga que você fez no dia anterior. Por isso que eu não recomendo descarregar mais do que 12 volts. Porque quanto mais profunda for a descarga, além de você estar reduzindo a vida útil do banco de baterias, mais tempo vai ficar na corrente constante no dia seguinte. Então se você fez uma descarga não muito profunda no dia anterior, na noite anterior, no dia seguinte o tempo de carga no primeiro estágio, que é a corrente constante, vai ser bem menor. E aí você consegue passar para o segundo estágio rapidamente, mesmo tendo uma quantidade reduzida de módulos. Claro que você tem que ter o suficiente para manter os dois, tá bom? Mas 13 volts é uma tensão aí que eu considero uma tensão segura para o seu sistema voltar, tá bom? Só que eu acho importante também, sempre falo para as pessoas, acho super importante vocês estarem monitorando o sistema de vocês. Fazer os testes, verificar, muda, coloca para 13 volts, daqui a pouco você coloca uma tensão um pouquinho maior, coloca uma tensão um pouquinho menor, verifica como que fica o teu sistema, o que acontece. Agora uma coisa que eu não indico fazer teste de forma alguma é reduzir demais a tensão, a profundidade, aumentar muito a profundidade de descarga, ou seja, a tensão segura de descarga é 12 volts, se você, ah, vou testar com 11.8 para ver o que acontece, vou testar com 11.5 para ver o que dá. Nesse caso eu não recomendo. Agora, o quanto o seu sistema vai voltar depois, o tempo que ele vai voltar, aí é legal fazer alguns testes. Uma coisa interessante para a gente fechar aqui, essa dúvida aqui, que eu acho que é bem legal colocar isso agora, é, eu costumo, tá, programar o meu sistema aqui, para que ele comute, transfira para a rede elétrica da concessionária todos os dias às 6 horas da manhã. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu tenho um timer aqui, um programador horário, um timer, né, que tem o relógio com data e hora. Na verdade, isso quem faz é o meu CLP, tá bom? Mas existe timers para isso, existe Sonoff que dá para você fazer isso daí, tá bom? Então, você coloca esse timer aí e o teu sistema, todos os dias, 6 horas da manhã, comuta para a rede elétrica, transfere para a rede elétrica e volta num determinado horário. Por exemplo, às 9, às 10. O meu volta todos os dias às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, o meu sistema retorna para o fotovoltaico. Ou seja, todos os dias, das 6 às 10 da manhã, toda a minha residência fica na rede elétrica da concessionária. Dessa forma, eu dou um descanso para o banco de baterias e eu garanto que eu vou ter um período aí para que minha bateria já pegou uma certa carga. E aí eu não preciso ter uma quantidade muito grande de módulos fotovoltaicos para garantir energia para a carga e para a carga, quando eu digo, seria os eletrodomésticos ligados no inversor e o carregamento em si da bateria, tá? Eu não preciso de muito módulo fotovoltaico para isso. Então, por esse motivo, eu faço dessa forma. Agora, se você está numa localidade aonde não tem energia da concessionária, aí não tem jeito. Não tem como você colocar um timer para desligar, transferir. Você vai transferir para onde? Não tem rede da concessionária. Tem que ficar 100% no fotovoltaico mesmo. Aí você vai precisar de mais módulo fotovoltaico para dar conta de manter a bateria carregada e também carregar, manter o teu sistema em funcionamento, a tua residência, tuas cargas em funcionamento, beleza? Beleza? vamos lá. Então, vamos lá.